Ó, estamos com um probleminha aqui que é o seguinte O Aruan tá muito preocupado com o rendimento do vídeo dele Rendimento, pra quem não sabe, é like, comentário Ele quer saber se o pessoal gostou ou não do vídeo dele O que que acontece? Ele tá com a cabeça na lua e a gente tá dirigindo Se a gente morrer, essa aqui vai ser a última A última O último registro Para com isso, inferno Vai ser o último registro Vivos nossos, entendeu? Então quem pegar essa câmera aqui, vai ter o último registro vivo nosso Beleza? Aruan, eu quero que você mantenha a calma Eu quero que você se mantenha concentrado E eu quero que você não faça isso que você está fazendo agora É... Botar a mão num olho Use os dois olhos, beleza? Use os dois olhos E as duas mãos E as duas mãos, de preferência Meu Deus, o Afinho deixou de falar Caramba, olha ali Olha ali, gente, aquele ali se chama WhatsApp Baffer não conversa com a gente, ele fica nisso o dia inteiro Aham, não falo com ninguém, gente Só aqui no celular, o dia inteiro Verdade absoluta Só quando eu roubo o celular dele, ele começa a conversar com a gente Grava a tag, faz tudo isso Aham, isso mesmo, só roubo no meu celular Mas beleza, galera, a gente... Agora vai isso Ipiranga ali embaixo, eu vou no posto É, o Aroa quer ir no posto porque ele quer abastecer Só que eu tô achando que isso aí é motivo pra ele parar de andar Ah, tá aqui o ponteiro, ó Se você quiser ver Isso é isso, gente Vamos lá agora, é... Botar combustível nesse carro aqui Pra gente ir comprar as coisas da mangueira Porque a nossa máquina de lavar roupa tá vazando água Então a gente tem que arrumar esse negócio hoje Porque as roupas estão ficando sujas e não tem mais roupa a usar Tô de volta, tô aqui no shopping agora Em um outro shopping do que a gente costuma ir Porque a gente tá procurando nerfs A gente vem aqui pertinho De novo, Dudo? Sim, de novo Porque tem um desafio mais da hora pra fazer agora E tem um antigo trabalho do Afer ali, ó Cinema 8D, Afer Cadê? Ali, ó, do lado Do lado, isso? Meu Deus, sai daqui O que ele fazia? O Afer cuidava do cinema do 8D, a mãe dele tem um Aí ele cuidava pra ela no shopping de vez em quando Ele não gosta muito não Mas beleza, a gente vai agora tentar procurar algumas nerfs, algumas coisas do tipo Se não encontrarmos, a gente vai embora e gravar os vídeos que a gente tem que ir no cinema Ou assistir um filme louco Galera, tamo aqui em casa Chamei o Portuga Chamei o Maia pra estarmos aqui sozinho O Aruan dormiu, o baixinho fica conversando com a namorada Então eu tava me sentindo sozinho Falei, deixa eu chamar alguém aqui pra dormir comigo Tá feio a situação E aí, Maico? Falando que eu tô vendo aqui o Portuga em 4 minutos ele morreu Ele perdeu as duas vidas Parabéns, Portuga Você perdeu a sua vida no... Vem, Maiquinho Portuga, você perdeu a sua vida no 6,50 e o outro a vida no 7,13 Portuga, tira a mão, tira a sobecheira Tira, sem medo, vai Não... Sem medo, vai, salva Não, tira o bolet Não, não, vai dormir, velho Vamos dar a sua mão Vai dar a mão, dá a mão, vai Ai... Foi Mostra isso, ó Ó Ele morreu aqui no 6,51 Portuga morreu no Joravolank com 6 minutos A gente deu outra vida pra ele e ele conseguiu morrer Então, deixa eu falar, ó, Portuga Aos 6,51 você perdeu a sua primeira vida Vamos ver quanto tempo ele perdeu o segundo, ó 6,51 54, 55, 56 Ó, tá indo, Edu Ó, 7 7 minutos Calma 7 minutos o Maico já tava correndo a tragédia de novo Tacou Enderpill nele e agora vai ser a segunda morte do Portuga Ó E ele morreu de novo aos 7,13 Conseguiu perder todas as vidas em 22 segundos Estou calado porque eu não tenho nada a dizer Sou muito ruim Esse é o meu depoimento E dizer... dizer que a culpa é do Afro Vem aqui então Você não é digno Abaixa-se Ó, você tá perdendo É, vai dar a porta Ai Mano, por que eu sinto e eu apanho esses negócios? Porque você não é digno Não vai te nem apanhar Vai, para Para, velho Nossa, eu juro que você A hora que eu pegar a minha A hora que eu trazer a minha aqui Você tá muito lascado, velho Vou descarregar a sua cabeça É isso, gente É, vamos lá então Vamos assistir um filme Que na noite pra mim ainda não acabou Gravar ainda hoje Temos um problema O Aruan A gente tá dormindo Sendo que tem vídeos para ele gravar Aruan Félix Acorde Acorde, Aruan Acorde Aruan Aruan Acorde Aruan, vamos gravar ou não vamos? E aí, Maiquinho Alemã É agora, gente Agora, vamos fazer as coisas mais lindas do universo Boa 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 Levanta, lá que sua energia restaura Aruan 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 Enquanto isso, estamos ali apreciando o África O nosso inimigo em comum Sentado, fazendo merda nenhuma Essa casa está uma zona Ninguém mais grava nesse cocô Vamos gravar, Aruan Abre o olho não Abre o olho para nós Não vai abrir o olho porque esse negócio chamou não Então fica o olho fechado para sempre Fica Aí já dorme A gente tava vindo aqui Ô Maico, Maico, Maico Uou, esse negócio aqui é tão potente, mano Vai lá nos prédios, se liga Não, olha aqui Que? Adicionar ou remover administradores Nossa, adiciona aí o administrador Vamos adicionar aqui Adiciona aí, Aruan Seu canal vai ter um novo administrador chamado Ducof Coloca a Manic de administrador aí A Manic A Manic A Manic dá? A Manic dá Um, três Um Tem queimar o computador dele Que viado Ligou Ô Maico, olha aqui Olha aqui, Maico Que louco Vai lá nos prédios, mano Segura que eu tenho que ver Qual o prédio que eu vou mirar? Naquele lá Qual? Esse reto aqui Olha lá Caraca Olha o prédio lá Olha o prédio lá Olha o prédio lá Olha lá, mano Olha, tô mirando Na placa Na data aqui, ó Isso daqui Era aqueles negócios de polícia, sério Polícia pesquisar Procurar um saladão Caraca Caraca E aí, Maico? Vem aqui Eu quero perguntar uma coisa pra você, bem séria Quando foi a dor Do doidão Tá? Pra vocês dizem Duas horas da manhã E ninguém gravou nenhum vídeo pra amanhã Ninguém gravou nada pra amanhã Lascou Por que você está pelado? Hã? Eu não tô pelado Tô de short Isso é uma coisa que ninguém pode se questionar Marrom não é um short para a Afri Por que não? É que mano Oi Vamos dormir nessa cama Vamos dormir aqui hoje Du Ainda na cama do Afri? Pô É, ele não vai dormir, né? É verdade Ele vai ficar no celular Não, ele vai ficar gravando vídeo Porque não tem vídeo nenhum É só falta a internet voltar Melhor ainda Ou então Vamos ter dois vlogs hoje, galera A minha internet está funcionando Porque a minha internet é da operadora diferente da do Afri Está aumentando Olha lá Vai, faz agora Que do mal Isso é uma coisa sobrenatural Pergunta pra onde o seu Android faz isso agora? Não Vamos fazer um negócio? O que? Vamos pagar todas as luzes da casa E ficar só no escuro Aí eu não gravo nada Aí eu não gravo nada Agora é a hora que vocês esperavam Hora do duelo Fico muito diabólico Hahahaha Mãe Tá Mas, gente É... Acontece que A gente está sem vídeo E a gente precisa gravar agora Então, até daqui a pouco Gente Pessoal da sua internet O Aruan não acorda de jeito nenhum Tem nenhum vídeo pra amanhã Pra amanhã não Hoje, né? Afri fazendo bagunça como sempre Fez um yakisoba aqui Um negócio ficou nojento Quem disse que ele comeu? Agora vai ficar fedendo a geladeira Vou falar pra ele tirar daqui Ele nem lavou louça desde ontem Ele perdeu, né? Ele perdeu Aposta é aposta, né, galera? Não se pode burlar uma aposta E eu tô pensando em criar uma série nova O problema é a ideia de criar uma série nova Tá difícil pra caramba Eu tô pensando em fazer alguma série com mods Acontece que é difícil criar uma série Do zero Ah, faz eu acho que uns... Uns 20 minutos, 30 minutos Caiu as três Londrina, Paraná Londrina, Paraná E ele tá tentando Olha quem acordou O que você tá fazendo aqui? Hã? O que você tá fazendo? Não sei Deitei pra ir pra cá Você me puxou? Fudece até morrer A gente veio aqui com o Afri Porque ele vai ter que fazer a transferência do alistamento dele A gente tá aqui já na delegacia de serviço militar Número 91 Tem assim? Quem passar aqui, ó Os dois aqui, ó Completou 18 nesse ano Quem passar vai ter que... Vai ter que servir por um ano Um ano Indo pro exército Aprender todas aquelas coisas E você que é homem, né? Vou já acelerar o processo pra vocês Alistamento quando você completa 18 anos Quando você vai lá Fiquei Tem quantos anos você foi? Hã? Tem quantos anos você foi? Tem 75 anos Mano, isso aqui... Tudo muda Verdade, mano Você acha que não seria esse tamanho, né? Ô, a gente tava na delegacia de antigo Fala aí, fala aí O meu vídeo eu mudei pra caramba Eu tinha um cabelão, assim, grande Os dentes tudo tortados E eu usava umas roupas Moda da ver O Maiko era seco, seco, seco Não tinha sapato com essa bochecha Tá ficando gordo Tá ficando gordo Tá ficando gordo O Afri A gente vai voltar à academia, ó E o Afri igualzinho antes Lógico O Afri não muda nada, né, velho? Nada, nada O time que tá ganhando não se mexe Mas beleza O que que eu tava falando? Pra deixar um pouquinho mais light aí Pra deixar vocês um pouquinho mais cientes Do que tá acontecendo Todo mundo que completa 18 anos Na verdade, todo mundo não Todo homem que completa 18 anos Tem que fazer o alistamento militar Que é um teste E também vários treinamentos pra você... Virar um bad girl Virar um cara de guerra, entendeu? Se caso o Brasil tiver guerra Ou um país aliado tiver guerra Eles chamam você pra ir lá servir, né? Beleza Só que aqui tá o detalhe O medo de todo mundo Primeiramente é passar Seu medo é passar, não é? Você não tem medo de passar? Tem sim Não ligo muito não Tem sim E você, tem medo de passar? Eu tenho Porque quando você passa É igual eu falei Tem que ficar lá um ano Quando você passa Tem que ficar lá um ano servindo, entendeu? Todos os dias Toda tarde Você tem que ir lá no campo militar E treinar Só que o Alfred Tá passando pela fase mais fácil por enquanto Porque a próxima fase que vem aí É uma fase decisiva É a fase onde ele vai saber se ele passa Ou não passa Só que lá é assim Se ele passar direto por essa fase já Ele vai ter que entrar na sala com mais ou menos uns 20 homens Tirar a roupa Pro médico examinar todo ele pra ver se ele tem algum problema físico Pra não poder, como que eu digo, se alistar, entendeu? Maiko, quando tirar a roupa ainda vou fazer assim, é Eu duvido Eu duvido Eu duvido Mas beleza Isso aí incomoda Aí depois dessa fase de ficar pelado Se ele passar direto, igual eu falei Ele vai ter outra fase onde o pessoal pergunta se ele trabalha Quantos irmãos ele tem Etc, etc, etc Pra ver se ele tem as qualidades perfeitas Aí ele vai pra casa Depois de janeiro ele é chamado de novo pra ver se ele passou ou não passou Se ele passou ele tem que ficar o ano inteirinho se alistando Treinando no exército Tá com medo? Eu tô, um pouquinho Um pouquinho só, né? É, ué, não vai adianta eu ficar desesperado, tá ligado? Não sei Não sei Chega na hora e fala, eu passei Aí já era, eu vou ter que aceitar, ué Ele finge muito mal, gente Aí já era, eu tenho que aceitar Chega lá em casa e ele Meu Deus, eu não quero passar Meu Deus, como que eu vou pegar aí pros eventos Como que eu vou gravar meus vídeos Como que eu vou seguir minha vida Eu passo, adianta o que eu ficar assim Não vai, não vai, não vai despassar se eu fazer isso Mas você fica o mesmo assim Hã? Não, eu fico um pouco aflito e tal Mas não é tanto, porque não vai adiantar nada eu ficar tanto também Não adianta, mas você fica Eu fico um pouco Porque eu já vi Eu fico um pouco Exatamente É ruim mesmo, gente É ruim É ruim Se passasse um ano perdido, à toa É complicado Mas vamos esperar ele aqui, né? Tá quase abrindo Vamos esperar esse negócio ali Mano, vamos dar uma pesada ali, já é Vai lá Ele tá... Tô vendo ele ali Ui, ae, corre, 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 corre É ela? Mariana? Hoje é um dia corrido Um dia que a gente vai ter que fazer coisas rápido Por quê? Porque... A gente tem que ir no cartório Eu tenho que assinar um negócio É... Depois a gente tem que voltar É... Depois a gente tem que voltar Trocar o fogão Tenho que comprar meia Porque eu tô de chinelo Porque eu não tenho mais meia E eu tô pegando tua meia E a sua coelha Então a gente tem que arrumar essa máquina Pra lavar essa máquina Aham Outra coisa a gente arrumou E... E depois... Não precisa digitar o PDC Tá bom! E depois a gente tem que voltar aqui Pra fazer a janta e jantar E gravar nossos vídeos Pra não gravar de madrugada Sem contar que a gente não almoçou E a gente não fez nada até agora Então vamos fazer tudo agora Ah tá bom Primeira parada então Cartório A gente tem que assinar os negócios Da casa ainda E depois voltar pra cá Pegar o fogão E ir lá pro shopping trocar Antes de tudo Eu quero falar pra vocês Que eu tava gravando pouco o vlog Porque... A gente não tava fazendo muita coisa Igual eu falei A gente tava todo desregulado É... Eu acordava em média Das... Sete horas da noite E ia dormir Umas quatro horas da madrugada Então... Isso acontecia não só comigo Com todo mundo Então não tava dando pra gravar nada Mas... Se você... É... Tá curioso pra saber Normalmente quando eu não gravo o vlog Eu tô postando snap Então... Vai no snap Que vai ter snaps com esse daqui Que você vai ver agora É... Para de olhar pra comida dos outros Que é feio Nossa... Tá com fome? Enquanto o Arua tava guardando o carro na garagem E eu tava lá assistindo os papéis Vocês estavam vendo aí O vídeo do snap Você viu como foi rápido Arua? Ah... Foi? Nem ele Foi tão rápido que ele nem deu Agora a gente vai comer aqui rapidinho Porque a gente não almoçou ainda Vamos comer qualquer coisa Só pra... Ir lá Qualquer coisa, né? Qualquer coisa Só pra gente ir lá Na onde? Na onde ainda vai? Trocar fogão Comemos E voltamos aqui pro apartamento Só que tem um problema Esse fogão aqui é muito pesado Aí eu pensei com a Arua Se esse pequenininho é pesado O maior deve ser o dobro mais pesado Então a gente vai fazer o que? Vamos voltar lá na loja Tentar trocar e pedir pra alguém vir buscar Porque o negócio tá feio Complicado descer no elevador com esse negócio E quanto tempo ele vai ficar sem comida? A gente vai ter que... Ficar sem comida uns 15 dias Ah... Só que ele tá o porém Nossa, tem um leque Uh, uh, uh Aí que tá o negócio O fato da gente começar a comer tudo diferente A gente vai poder comprar cada comida congelada A gente deixa no congelador E descongela no microondas Que é comida daquelas integral Aqueles negócios assim Porque dia primeiro A gente começa a academia Mano, esse é dia 29 É dia 29 já A gente vai ficar sem fogão? Você ficou louco? Muito melhor assim, sem eco Você ficou retardado, mano Como a gente vai comer? A gente tem que ficar lidando assim A gente tem que ficar lidando assim Eu vou no pasta ali então Como é que como ainda? Você? Do que? Comer pasta ali Grama? É Vai lá então É isso É isso, agora a gente vai lá trocar É... O negócio O fogão Tomara que dê certo É isso que eu tô falando Tomara que não tenha passado o prazo de trocar Senão a gente vai ter que ficar usando aquele fogão pequenininho mesmo Chegamos Colocamos O carro aqui no estacionamento do mercado Porque o estacionamento do mercado é grátis Se a gente comprar 30 reais no mercado o estacionamento fica grátis E como eu vou comprar minhas meias né Que eu não tenho meia, lembra? Tão chinelo 30 reais a meia? Não, é 30 reais mas Eu tenho que comprar pelo menos umas duas meias e vai comprar algumas coisinhas Shampoo Eu não tenho bucha Você acredita? Eu não tenho bucha Quem tá tomando banho? Tomando com sabonete Credo Tem que comprar uma bucha Vamo lá então Vamo pro mercado trocar o nosso fogão Pronto, finalmente trocamos o nosso fogão Agora é hora de procurar a minha meia Que eu tanto espero Que? Perfeito pra você Tem essa também Essa eu gosto Eu quero lupo Pronto, peguei as meias Estão todas aqui Agora é hora da gente ir embora Porque eu não tô aguentando mais ficar Andando pra lá e pra cá Resolvendo pepino Eu vou falar pra vocês Acho que o grande motivo de eu não estar trazendo muito vlog é por causa disso Todos os dias tem que resolver algum pepino Todo dia Só procurar, olha lá Não sei Ah, ele tá deitado porque ele tá cansado Tá, mas a gente veio aqui comprar uma tábua de passar roupa porque a gente não tem ainda Nossa, isso aqui ó Gigantona Não Tá azul Pode ser, Dudu Tem que ser grande porque é muita roupa Tem que ser grande porque a roupa é grande, né? Não, é por causa que quando a pessoa passa Já deixa do ladinho, entendeu? Vai dobrando o lado Qual que você quer? Qual das duas? Essa azul, né? Azul, né? Azul, né? Ou pode ser essa aqui, ó Isso aqui, verdágua? É, cheio de roupinhas aí, ó Olha que bonitinho Gostei Vamo embora Vamo embora Você nem sabe quanto custa, né? É, você que vai pagar mesmo? Vamo embora agora, né? É aqui, Erua? O que que você acha de uma dessa lá em casa? Bom... Você compra? Não R$1.500 Não, você é louco Vou comprar esse aqui então, ó Só o meu banquinho Agora que a gente comprou tudo Vamo embora Gravar os vídeos de amanhã Porque todo mundo tá ficando sem vídeo Tô reclamando, Edu, cadê o vlog? Cadê o vlog? Tá bom, tá aqui o vlog Tá aqui o vlog Quero ver like nesse negócio Quero ver like Eu gosto de like Eu gosto de like Mais de comida? Mais de comida Mais que comida Gosto de like Então eu quero ver like Tá bom Mas beleza, a gente tá indo pra casa agora Vamo gravar os vídeos Eu tô pensando em fazer um vídeo De Five Nights at Freddy's Com nós três Com facecam Nós três quem? Eu, você e lá Caramba Eu falei ué Que? Nós três é ué Tá chocando pelo louco? Ué Eu tô pensando em criar um negócio meio da hora Tipo A gente pega as lanternas Faz tudo um filminho antes Ah não, não tem as lanternas não, véi Na moral Você tem medo? Ah não, não Vocês não deixou eu dormir com aquela lanterna, véi Você tem medo? Você tem medo de lanterna, meu irmão? Temos aqui que o Arua tem medo de lanterna E historinhas de terror Que delícia Já sabemos quem que vamos assustar Eu, eu, eu sinceramente Eu não tenho tanto medo de alguém de terror Mas eu tô um susto Eu não tenho medo ou não tenho Eu tô um susto só O Arua tá conversando aqui falando que ele tem muito medo de coisas de terror Conta aí Mano, vai gravar tudo agora esse negócio? Vai gravar tudo, conta aí Eu tava no cinema assistindo atividade paranormal Eu levantei a poltrona da frente Eu quebrei a poltrona da frente de tanto bater o pé De medo? Qual o sentido? Não, pera, pera o carro Qual o sentido de você tá com medo e começar a chutar a poltrona da frente? Susto! Mano, como que sai daqui? Passa aí o código de barra Qual que é? Esse Não é o do Shopping aí não, né? Carrefour Aí ó, abriu molecote Então, vambora Agora Vamos fazer hoje Não, faz hoje Ou amanhã Ou amanhã Mas a gente vai fazer Ah, o duro que você vai fazer Você fala amanhã e você faz hoje, caramba Você é chato Não, hoje a gente vai gravar os vidinhos Porque hoje tem Safira Tem um episódio especial ainda Mas que é? Esse vídeo aqui tá saindo as duas Então provavelmente O Safira vai sair às 17 de novo Por quê? Porque vai sair uma animação de Safira Hum Da qual a gente vai lá lutar contra o The King Então eu quero ver todo mundo lá 5 horas da tarde Assistindo a animação do Dragão The King O Dragão The King é? Tá esquecendo qual que era o nome dele Vambora agora Chegamos rapidinho, né? Só foi um corte Já chegamos em casa Ah Esse negócio do Aruma é um É um fracasso Também esse negócio do Aruma não Tem um macete pra abrir esse treco Que eu não sei qual que é Ó Você pega Puxa, mas puxa na diagonal Puxar na diagonal? Puxa na diagonal Ah Puxa, dá o troca Diagonal Não vai, parça Rapaz, ó, ó, ó Diagonal, ó Parece ser fácil olhando, mas não é fácil Se escolher o surfar Agora você surfa sozinho Como o Aruma resolveu o surfar A gente tem que ir pelo elevador de serviço Vamos que vamos então Abracadabra Tá meio lento esse negócio, né? Mas tá funcionando ainda Ai Você é burrão, ó? Você deixou a porta fechar? Você é burrão, ó? Vamo lá Vamo lá, gente Sim, eu quero dormir Mas antes eu tenho que gravar pra vocês Então vamo gravar hoje Five Nights at Friday's O Galvin tá aqui ainda Vamo vim buscar amanhã à tarde E trazer o novo Ai eu já vou pedir pro cara instalar Porque eu não sei instalar Afri Tu procura no Aruma, mas Aruma sumiu Ele saiu? Como assim? Sumiu Não saiu? Ele falou pra sair em algum lugar? Não Ele achava que o arrasta por aqui Por aqui não passou Estava aqui? Estava aqui, ué E no banheiro ali? Hum? E no banheiro ali? Porque a descarga dele não tá funcionando, né? Estranho Aruma! Nada Aruma! Aqui também nada Que? Eu acho que ele tá querendo trollar a gente Ele tá querendo trollar a gente Vai perceber isso aí Espera Vou até tirar o chinelo Banheiro, vamo ver Hum Que estranho Debaixo da cama não tá Porque ele não tem cama Tem Galera, o arroz sumiu? No seu closet No meu closet? Tá, não Sumiu, parça Você não viu ele saindo? Não, ele não passou lá pela frente não Eu tava comendo lá Ele não foi buscar comida? Não, ele não falou pra mim nada Que ia buscar comida É, porque você tá comendo pão Então provavelmente ele não falou pra você Não, mas ele não passou por lá, entendeu? Você não escutou? Ei Não é condicionado? Não é condicionado Filho da mãe Ele não tá dormindo Oh, oh, filhote O veneno Nossa Mano, isso aqui é muito bom Você entra aí, né? Hã? Quem é que você entra aí? Mano, oh Que... Nossa Que merda é essa, gente? Já tô Nossa, isso aqui é muito bom Oh, mano Deu uma casa, Jô Depois... Tu não fez nada, hein? Não, você não cagou, hein, não, né? Mano, tá ajudando meu olho Oi Deixa eu te ajudar, calma Tá ajudando meu olho Aqui, aqui, aqui Que tamanho? Tá ardendo ainda? Tá Não tá nada Te ajudei, hein? Sai daí, mano Sai daí Sai daí Por quê? Cano, isso é coelho isso aqui? O que que tem? Tá, Luan, sério? Ó, vai pro seu banheiro Não, não sei... Ó, gente Banheira Que zona É isso aqui, ó O banheiro tava nas ondas e o cara já faz isso Agora tá aplicado, por quê? Ó lá, que canção Não dá, não Sabe que é legal? Vai, vai Sério? Ó, mano Tá ardendo meu olho de novo Tá ardendo meu olho Vai lá Que Deus, que Deus, que Deus Olha que legal Que besta, mano Que besta Tá parecendo aqueles filmes de neve, sabe? Vai ele brincando com a neve, ó Primeiro, vamos fazer gostinha nele Ai O que é isso? Deixa eu tirar um negócio aqui Deixa eu tirar um negócio aqui O que? Aqui, ó Até saiu Nossa, o aluno já estragou já o negócio Ah, você tá desganado, né? Vai, vai ter que ir embora daqui, ó Meu Deus Tá me sinto merda no meu banheiro, mano Merda Ô, Afrin, desisto Desisto Ué, tu volta aqui, mano É, o Afrin sumiu também É, gente Vou gravar que ganha mais Bom Agora é a hora de ir embora Eu sei que o dia ainda não acabou Arona, para que esse teclado, maldito Hum Esse teclado, nós já falou desse teclado Nós já conversamos sobre isso Mas beleza, a gente tá indo embora Nossa, bugou o PC Tá com medo, né? Tá, eu sei que eu tô indo embora agora E muita gente aí tá reclamando Cadê o Snapchat que o Edu ia mostrar no vídeo? Beleza, não mostrei, não mostrei Mas eu tô mostrando aqui agora Vou mostrar pra vocês aqui agora Você não mostrou no vídeo, mano Você é um doente mesmo, hein O Aroã tá editando pra mim, ó Eu falei, eu combinei com o Aroã Ele editava alguns vlogs pra mim Aí eu daria o teclado pra ele Só que eu tô me arrependendo Porque esse cara é muito... Tá, mas eu vou mostrar o Snapchat aqui pra vocês Tira esse celular podre aqui do lado Tira esse celular podre decretado Põe só pro botão O Afri quer brincar comigo Põe vai brincar legal agora Pessoal, afim, como que minha arma é potente Ai meu Deus, esse céu lascou Pessoal afim, como que minha arma é potente Mostra pro pessoal afim, como que minha arma é potente Deixa eu mostrar a cara Não, 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 não Não, não, não E esse daqui É os snaps que eu posto diariamente Quando eu não tô postando vlog no canal Então quem quiser acompanhar Eu lá no snap, eu vou deixar aqui pra baixo Dudu Coffee Não tem erro, gente Não tem erro, maluco Dá tchau pra gente, não? Não, dá tchau com a boca Não foi assim que sua mãe te ensinou Eu sou seu pai agora Ah, Vaval Lembra da Rede Coffee? Então, é isso Adotei, ó Sai Isso aí é uma coisa que não deve ser feita Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu tô indo embora aqui Eu acho que eu vou sair agora Porque o Portuga e o Afer tá ali se arrumando já Pra gente comer alguma coisa Mas esse vídeo vai ficar só pra depois Porque é tão longo já O negócio tá 17 minutos E ainda nem terminou de editar Posso abrir o resto? Sem resto Mas é isso, gente Se você gostou Deixa o like aí Vamos chegar aí a 30 mil likes Porque vlog é vlog, né? Vlog é vlog E hoje ainda vai ter uma animação de Safira Às 5 da tarde Ainda vai ter escadona às 8 da noite Então fica ligado no canal aí Porque vai ter vídeo toda hora Eita, caramba, vou cair assim Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau